Galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer as notícias pra vocês. Como vocês estão vendo, ó, cortei o cabelo, mano. E aí, comenta, o que você achou? Agora tá simples, velho, eu não tenho mais cabelo. Enfim, e deixa o like no vídeo, se inscreve no canal já, ativa o sininho e, brother, é o seguinte, cara, é o seguinte, meu parceiro, olha só, eu quero que você clique no comentário fixado agora. Vai lá e clica porque garante já a sua ajuda aqui no canal. E também, é claro, você já garante recompensas, meu parceiro, exatamente, então vai lá e não perde as recompensas nenhuma. Se você perder, você moscou, você foi moscão, tá bom? Falem mesmo, tá bom? E você tem que clicar lá, tem codiguinhos disponíveis e está sendo atualizado, mano, toda hora pra ter mais codiguinhos novos lá. E aí, o que vai acontecer, meu parceiro? Vai acontecer que você vai ter mais chances de ganhar aí, fechou? E é claro, na descrição tem mais coisinhas pra vocês, como as skins da incubadora, quase falei do cubo, nossa, nada a ver. As skins da incubadora, a, é claro, o dino das luzes, tem codiguinhos sobrando ainda, eu tô atualizando cada vez, ó, devagarinho assim, ó, pra ter muita gente pegando ainda, tá? E por último tem as skins do passe também, beleza? E você pode me seguir também no meu Instagram, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, vai lá, me segue, garante lá de seguir o meu Instagram. Por quê? Porque eu sempre posto codiguinhos nos stories e agora com coronguinha vírus aí, ó, vamos, vamos, né? Vamos deixar todo mundo atualizado aí, porque você tá vendo que a minha voz tá diferente, né? E aí? Mano, meu Deus, não, não tá tanto assim, eu achei que eu tava no tom. Então, vai lá, me segue, caraca, manda seu ID pra mim lá e também, é claro, é, curte minhas fotinhos lá, né, mano, pra eu ficar feliz. E vamos lá agora, velho, agora, ah, tem novidade vindo pra vocês lá, mano, vai ser importantíssimo, velho, vai ser importantíssimo, maninho. E vamos lá pro vídeo, galera, olha só que bacana. Eu estou aqui, né, com vocês, caraca, mano, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou estar aqui disponibilizando pra vocês muita coisa, tá? E falando agora, primeiramente, do Pet Porn, tá? Que vai estar chegando aí no dia, no dia 20, ou seja, na sexta-feira que vem, tá? É na sexta-feira, é na sexta-feira que vem, exatamente. E vocês vão poder estar ganhando aí o Pet Porn de graça, porque, se eu não me engano, se seguir, olha, galera, tem, depende de uma coisa. Óbvio que você pode coletar os codiguinhos de diamante que eu tô mandando pra galera, óbvio, óbvio. Porém, olha só, pessoal, uma coisa também, eu tô sempre, eu tô sempre mandando os codiguinhos e o Pet Porn, se seguir da mesma forma que foi os últimos eventos de desenho, desenha a sua SCAR, desenha a sua... Enfim, os eventos de desenhar, você tem uma chance de graça pra talvez conseguir ganhar, galera. Então, já fica de olho, porque eu vou mostrar os principais desenhos que estão funcionando pra você pegar o Pet, beleza? Então, já deixa o like aí no vídeo e vamos lá agora, que é nóis pra essas notícias, beleza? Inclusive, deixa eu falar pra vocês que temos um outro Pet Porn, galera. Temos, ó, temos emote, o Pet Porn, o Pet Porn com asinhas e o Pet Porn, não sei como é que chama, mas estão falando aqui que parece o que é o Pet Porn apelão. Então, vamos confirmar aqui, vamos conferir, na verdade, e é isso, ok? Aqui estamos, galera, olha só, tá? Deixa eu... Cliquei no negócio errado aqui, ó. Aqui estamos, e olha só que bacana, pessoal. A gente tem aqui esse Pet Porn do Caveira, mano, muito legal. Temos o Pet Porn com asinhas aqui e o Pet Porn normal, galera, então vamos lá. E depois da chegada das skins do Ragnarok, o Pet Porn é o próximo e está marcado para esta sexta, tá? Em um evento já conhecido da comunidade, que é desenho e ganho prêmio, exatamente. E olha só, galera, ó, aqui estão os três novamente, cara, muito bacana, mano. Eu realmente gostei deles, velho. E aqui é onde a gente vai desenhar o Pet Porn, galera, pra ter a chance de ganhar. Ó, olha só. O evento desenho Porn do Free Fire será válido do dia 20 ao dia 26 de março. E, ao entrar no evento, haverá duas opções de tentativas. A primeira de 25 diamantes, com uma chance e 100 diamantes para 5 chances, caraca. Ah, galera, exatamente, mano, olha só que doideira. Então, é o seguinte, não vamos ter o de graça aqui. Caraca, mano, eles sempre fazem um desenho de graça, mano. E dessa vez não vão fazer, infelizmente, né? Vamos, aliás, na verdade, isso não é bem confirmado, porque isso aqui é só no servidor da Tailândia. Que eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês. Porém, às vezes, eles sempre mandam aqui no Brasil. Foi assim, a última vez a gente teve um desenho grátis, mano, tá? Então, fica de olho, talvez você pode ter a chance. Se você não tiver a chance de desenhar de graça, aí o que eu vou falar pra vocês? Fica ligado nos codiguinhos de diamantes e formas. Inclusive, eu fiz um vídeo já com várias formas que você pode pegar, tá? E tem o codiguinho no comentário fixado, tá? Pode ser de skin ou pode ser com diamante também, com 500 de imãs aí pra vocês, fechou? E, enfim... Os jogadores deverão desenhar o porém de uma só vez, ou seja, sem tirar o dedo da tela. Após isso, será exibida a sua premiação, beleza? E você pode ganhar novo patch porém de forma direta ou fragmentos que serão trocados pelo patch, né? Skins e os emotes, tá bom? Então, aqui é o patch, essas são as skins dele. Muito legal essas duas skins, cara. A do caveira eu achei muito bacana. Galera, comenta a sua nota pra skin do patch porém caveira, mano. Muito legal. E recupera uma durabilidade de armadura a cada 3 segundos. Armaduras até nível 1 não serão destruídas. Então, vocês já estão ligados na habilidade dele. E no próximo nível de habilidade do patch porém, recupera uma durabilidade a cada 2 segundos. Armaduras de até nível 2 não serão destruídas. Então, cara, muito bacana a armadura do patch porém, cara. Muito legal a habilidade que ele dá pra sua armadura aí se recuperar, né, cara? Muito legal, muito bacana. Então, comentem aí o que vocês acharam, se curtiram. E é claro, mano, temos aí, olha só, a nossa querida incubadora da MP40 que chegou. Ah, inclusive... Nossa, mano, a MP40 tá muito da hora, tá muito bacana mesmo, cara. Olha isso, velho. Eu quero pegar pelo menos essa aqui, mano. Eu tenho que pegar um fragmento do negócio, vamos? Vamos fazer, então? Aqui, ó, vamos girar aqui. Se eu pegar um, eu já consigo pegar a nova MP40, velho. Nossa, não rolou, velho. Mas eu tenho mais uma chance, ok? Vamos ver se essa chance vai me deixar conseguir, velho. Não vai dar. Não vai dar. Triste, né, cara? Mas, enfim, muito bacana de qualquer forma. Incubadora da MP40. Ainda temos aí os codiguinhos delas estão disponíveis pra vocês, como eu falei no começo do vídeo. Pra vocês pegarem os códigos da incubadora, tá? Eu iria trazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou deixar só pra quem tá acompanhando o canal, beleza? Então, galera, é isso. Um grande abraço pra todo mundo, ó. E eu fui. Um beijão. Comenta o que você achou do meu cabelo aí, que eu vou olhar os comentários todos hoje. Hoje eu vou olhar todos. Todos, 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 todos. Então vai lá e comenta, beleza? É nóis. Tchau. Ó, eu vou até tirar aqui, ó. Pra você comentar aí, não fala que eu tô feio não, tá bom? Obrigado. Tchau.